Garibaldi Garibaldi edificio con il vino che è creato nel suo sogno e adesso noi siamo qui per celebre il migliore espumante Brasileone divulgiamo nostra festa in stato, in paiz è stato insieme il vicepresidente Michel Temer e adesso siamo qui per celebrare il confronto della nostra festa Na outra serra, se é instata na vinícola Peter Longo, para celebrar 100 anos de existência, a primeira vinícola que vai trabalhar o primeiro espumante brasileiro. Esta serra, aqui, vai haver uma bela festa para celebrar 140 anos de imigração italiana, com músicas típicas italianas. Um brindos a todos! Com o melhor espumante do Brasileiro! Tchim tchim! Tchim tchim! Tchim tchim!